Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? A Tia Sara espera que vocês estejam muito bem. Quem está em casa e fazendo as atividades, realizando com carinho e dedicação, tá bom? Como a Tia Sara sempre fala, qualquer dúvida pode estar chamando a Tia Sara no WhatsApp para tirar todas as dúvidas, tá bom? Não é incômodo algum vocês, pais e mães, estarem falando comigo, tá bom? Vamos lá. Nossa aulinha de hoje é de História. História. Nossa data de hoje é 24 de 3 de 2021, certo? E vamos para uma aula sobre o nome de vocês e suas características. Hoje, essa atividade é totalmente individual. Olha aqui. É uma atividade que vocês vão fazer sobre vocês. A primeira atividade está assim. Eu sou menino ou menina? Vocês vão pintar o desenho que representa vocês. Tá ok? Se você é menininho, você vai pintar o menino. Se você é uma menininha, você vai pintar a menininha. Certo? Embaixo está assim. Meus cabelos são. Vocês vão colocar a cor que é o cabelinho de vocês. Se o cabelinho é preto, vocês vão pintar esse. Essa partezinha aqui, como se fosse uma aquarelinha de cor. Vocês vão pintar da cor que é. Se for preto, é preto. Amarelo, amarelo. Marrom, marrom. Tá bom? Meus olhos são. Se for verde, pinta de verde. Se for caramelo, pinta mais ou menos ali com o amarelinho escuro. Se for azul, pinta de azul. Se for preto, pinta de preto. Se for marrom, pinta de marrom. Isso aí fica a critério de vocês. Tá bom? Minha pele é. Vocês vão pintar a corzinha que vocês acham que é a pele de vocês. Aí fica a critério de vocês. Minha cor preferida é. Você vai ter que colocar qual é a sua cor. Tia Sara, eu gosto de várias cores. Mas aí você tem que pensar aí na sua cabecinha. Bem, eu gosto. Deixa eu pensar. Ah, eu gosto de rosa. Nossa, minha cor preferida é rosa. Ah, não. Gosto de azul. Eu gosto de azul. Gosto de verde. Não, não. Gosto de preto. Aí é com vocês. Tá bom? O próximo. Meu nome completo é. A tia Sara quer que vocês façam o autorretrato de vocês. Meu autorretrato. Tenho muitos sonhos. Quando crescer, quero ser. Isso mesmo. Tia Sara quer saber. Quando você crescer, você quer ser o quê? Médico, professora, professor, bombeiro. Vocês vão colocar aqui para mim. Vocês vão ter que especificar o que vocês querem ser. Ah, tia Sara, eu quero ser modelo. Ah, tia Sara, eu quero ser atriz. Fica com vocês. Vocês vão colocar o que vocês querem ser. Ok? E nesse espaço em branco bem grandão, vocês vão desenhar vocês. Isso mesmo. Isso mesmo. Vocês vão desenhar vocês do jeito que vocês são. Na questão do cabelinho, rosto, do jeito que vocês sabem. Pessoal, a tia Sara não está cobrando para vocês um desenho de artista grande, né? E nem de um artista nomeado. Mas você vai fazer o desenho que você consegue com dedicação, viu? Que nem é para fazer qualquer desenho. Pronto, terminei, mãe. Não, capricha, vai fazendo. Vai imaginando você na sua cabecinha e desenhando. Ah, eu sou assim, meu cabelo é assim. Igual quando vocês desenham a tia Sara. Vocês não desenham a tia Sara com a franja? Quando vocês trazem carta para a tia Sara? É isso que eu quero. Eu quero que vocês desenhem como vocês são. Vocês desenham a minha franja, porque vocês não olham para a tia Sara e veem a franjinha. Veem o cabelinho amarrado, o sol. Então a tia Sara quer essa dedicação. Tá bom? E é só isso. Beijo e até a próxima. Tchau.